E se o ataque do Sergipe bateu na trave, o do confiança com Tito e campanha mandou bem demais. E em instância, o dragão goleou o Boca Juniors e abriu dois pontos de vantagem para o maior rival. Em instância, o jogo começa com uma lambança da zaga do Boca Juniors. Olha isso, galera! A bola sobra para Iago na boa e ele manda na rede. Confiança, 1x0. Rafael invade a área e é derrubado. Em cima do lance, Cláudio Honor dos Santos Júnior marca a pênalti. Veja de novo. O artilheiro Tito vai lá e aumenta a vantagem. 12º gol dele no campeonato. Vira ao lado e segue o passeio do dragão. Álvaro dribla bonito e também sofre pênalti. Esse nem precisava de replay. Tito deixa Álvaro bater. Goleiro de um lado, bola do outro. 3x0. Aí você pensa, estava fácil, hein? Que nada! O Boca Juniors reage nas bolas aéreas. Dois escanteios seguidos e Alex Tanque, esperto, sobe mais que a defesa. A bola desvia em Joelton e vai parar no fundo do gol. O Boca Juniors segue no ataque com o Netinho. Ele chuta cruzado e Mano Muribeca aparece livre. 3x2 no francão. Aí entra em cena a nação azulina. Com apoio da galera, o time volta ao ataque com Rafael. Ele bate forte e no rebote de Eleomar, Romulo limpa a jogada e faz o primeiro gol dele na volta ao dragão. Final, confiança 4, Boca Juniors 2.